E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker, jovem sim, é o seguinte, esse dia eu fui jogar Mario Maker, eu coloquei o videogame na sala lá, né, eu tô com 3 aqui no estúdio, mas toda vez eu coloco um lá na sala pra ficar jogando de boa, tal, às vezes com a minha namorada, enfim, coloquei o videogame lá, eu tava jogando Mario Maker, e aí eu bati o, eu tava brincando nos mapas do Edu, e eu bati o record da Bistela, do Bilalzer Jr., e a galera, eu mandei no Twitter pra ele, né, pra dar aquela cutucada ali, Edu, faz o meu mapa, Edu! E aí, pra dar aquela provocadinha e tal, eu já postei, e a galera ficou indignada, como é que eu quebrei o record, eu fiz 10, quase 10 segundos a menos do que o cara que tava com o record mundial, acho que se parece que é o mapa mais difícil do Edu, não é o Bistela do Bilalzer? Eu acho que sim, jovem, se não me engano, eu já passei do Bistela do Bilalzer aqui, mas no vídeo de hoje, eu queria ensinar vocês a fazer o speedrun no mapa do Bistela do Bilalzer, né? Então, do Bistela do Bilalzer Jr., eu acho que se parece mais difícil do Edu, chama só Bistela do Bilalzer, não é? Essa é a Bistela do Bilalzer Jr., é, a Bistela do Bilalzer, se não me engano, é a mais difícil do Edu, é essa, né? Não, a Bistela do Bilalzer Jr. é considerada a mais difícil, depois eu quebre do Bistela do Bilalzer também, o record a gente descobre. Bom, é o seguinte, talvez eu não consiga bater o meu próprio recorde aqui, cadê? Aqui, ó, talvez eu não consiga bater o meu recorde que tá ali no cantinho do mapa, né, patife ali, ó, em 47 segundos, mas eu vou ensinar pra vocês como eu fiz, tá? Deixa eu tentar deixar o vídeo mais curto, porque eu me empolgo quando eu vou fazer, quando eu vou quebrar recorde assim, e eu não aqueci ainda, então eu vou jogar uma agora, vamos ver se eu vou fazer muito feio, é, vou fazer muito feio, já comecei jogando bem mal. É o seguinte, o segredo tá bem no comecinho do mapa aí, se eu conseguir fazer a primeira parte, eu acho que já vai adiantar bastante já pra vocês, ó, é isso aqui, ó, o segredo, ó, ai, cacete, ah não, ainda deu. Pula nesse segundo anovenzinho, você vai cair na cabeça desse bicho, vai vir com tudo aqui, tem que ser nesse ritmo aqui pra você bater o tempo com os foguinhos, tá? Aí, ó, aqui é só parar aqui, subir nessa direção, parar aqui no meio dos fantasmas, subir de novo por aqui, desci, desci, fui, avancei, parei aqui em cima, coloquei um negocinho pra correr. Aqui vai depender um pouco de sorte, às vezes você vai chegar aqui, o foguinho com certeza vai vir na sua direção, às vezes não, às vezes você vai conseguir passar por ele muito fácil, passou por aqui, você vai precisar nesse bicho chutar esse negócio aqui, pode chutar ele pra mais longe, pega a bombinha e joga a primeira, já pega a bombinha e já prepara a segunda, aquela ali explodiu, você dropa essa, certo, ó, já quebrou, você vem por aqui, dribla esse bicho, vai por fora, passa por aqui, pisou, quebrei meu próprio recorde, se pá, vamos ver. É assim que quebra o recorde do Bistela do Bilalzer Jr. Não, é muito difícil no final das contas, né? Eu acho que vendo assim talvez não faz muito fim, mas o mapa é bem difícil, tanto que é um mapa mais difícil de deduz, vocês verem a porcentagem, vocês vão ver que é um bagulho assustador. E eu consegui aqui de segunda fazer o recorde, é incrível, depois que você faz a primeira, tudo fica mais fácil. Speedrun, como que funciona o speedrun? Olha, por um segundo eu não bati o meu próprio recorde, né? Speedrun, como que funciona o speedrun, né? Como que o pessoal faz o speedrun normalmente? Mano, um vai assistindo o speedrun do outro e vai otimizando o método que o outro fez, tá ligado? Ô, caceta. Então, por que eu fiz esse vídeo mostrando esse caminho pra vocês? Exatamente pra vocês saberem como que bate o world recorde nesse mapa aqui, como bater o recorde no mapa mais difícil do BRKS Edu, beleza? Eu não tô nem conseguindo passar o primeiro mapa. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de avaliar, muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um abraço do Patoff, até a próxima. Olha só, de novo, hein? Consegui encaixar, joguei a nuvenzinha aqui pra cima. Essa aqui acho que é uma das etapas... Ah, essa aqui é uma fechada. Consegui, mostrei como é. Agora mais de vocês batendo o recorde em 57 segundos. Desafio, pronto, é nóis. Um beijo, na próxima. Fui.